Música Bom, Grajaú de fato mostrando a movimentação aqui no centro de Grajaú nessa véspera de Natal Estamos na loja aqui de 1 a 10 reais, muita movimentação Uma das lojas mais movimentadas da cidade, como vocês podem ver Muitas pessoas fazendo compras aqui nessa véspera de Natal No município de Grajaú Vamos tentar conversar com o vendedor aqui para ele falar para a gente um pouco Amigos, como é que são as vendas aí nesta véspera de Natal aqui na loja de 1 a 10 reais? Muito movimento? Que é aumentado esses últimos dias, véspera de Natal? É, né? O que mais as pessoas procuram aqui? Música 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 Aí, muito movimento aqui na loja, no centro de Grajaú Te mostrando um pouco para vocês essa véspera de Natal no centro da cidade É o site grajaudefato.com.br É, caminhando pelas principais ruas do centro de Grajaú Vamos ver um pouco o que os clientes estão comprando Olá, senhora Como é que estão as compras aí nesta véspera de Natal? Tem, né? Um presente, né? É, comprando presente para a senhora ou para a família? É, né? É, é... Tá encontrando? Tá encontrando? Música Comprando para a família ou para você mesmo? Para mim, para mim, vai mudar É, né? Vai pensar para a família ou para você comprar para lá Música Então estamos aqui Vamos caminhar aqui um pouco dentro da loja Uma das lojas mais movimentadas de Grajaú É o lojão de 1 a 10 reais Vocês estão comprando muito? As vendas hoje, ontem e hoje, o dia principal de venda foi ontem e hoje Então, as vendas estão superando, o pessoal estão vindo a compra, né? E, geralmente, como o brasileiro, ele realmente deixa com o último dia mesmo Então, o que você está vendo aí é esse tumulto que está acontecendo hoje Mas, graças a Deus, estamos satisfeitos Todos os comerciantes hoje estão de parabéns, né? Nem só o lojão de 1 a 10, como o lojão paulista E todas as lojas O 7 de setembro, todo o Grajaú E a gente está satisfeitos por isso Agradeço o nome de toda a classe empresarial de Grajaú Que hoje teve um dia salido para todos nós E tudo de festa para todos eles Então, está aí um pouco Gerontes falando para vocês Dessa movimentação aqui no centro de Graja Realmente muito movimentada a loja Muitas pessoas fazendo suas compras Vamos ver aqui mais uma senhora Olá, senhora Fazendo as compras aí neste fim de Natal É, mas vai ser contínio a criar É uma roupa de fré pra mim É, né? E esse bordo aqui tem uma roupa de fré Comprando para você mesmo, para a família É, né? E deixou para o último dia, dia 24, véspera de Natal Aí Vamos aí para os internautas Muita movimentação realmente aqui Nas lojas no centro de Grajaú As pessoas comprando Muita gente realmente deixou Para a última hora, mas Muitas pessoas também receberam agora Segunda parcela do seu décimo terceiro E deixou para hoje Para fazer as opções Imagens de Fulvio Costa Reportagem de Fulvio Costa Edição e montagem de Francisco Matias Para o site Grajaúdifato.com.br Música 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 Música